E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Soutent Sanctuary Soulsvania, sensacional para computador, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One Diversas plataformas, PS Vita, tem até para calculador Hoje a gente vai jogar mais um, mais uma parte E vamos lá Bom, no último vídeo a gente obteve a luz dura Que é uma habilidade que faz com que as névoas se transformem Em plataformas quando você utiliza a tocha Usar a tocha e vocês vão ver aqui que legal A gente consegue passar por lugares antes intransponíveis A gente vai atravessar aqui todo esse deserto até o Zigurati Beleza, a gente chegou aqui no Zigurati do Po A gente já fez o chefe lá de baixo que era o príncipe E hoje a gente vai fazer o chefe de cima O legal Vamos tomar aqui um suco E vamos matando as bruxas Costela de Elite, página amaldiçoada Feito, vamos caminhando aí na escuridão Olha só que legal Não parece nada bom né Não vai nada, é bobão Na verdade faz, mas nem sempre A maior parte do tempo é bobão Vamos usar aqui a luz dura Pegar alguns itens Vamos dar uma olhada aqui se esse baú é inofensivo Pegamos aí mais um set Inclusive com armadura Armadura não, inclusive com arma e escudo Depois de pegar o set a gente vai escalar aqui Apagar a tocha já não precisa mais Tem uma bruxa aqui logo acima Dá pra matar ela através da parede tranquilamente Do teto né E aqui tem outro bicho Esse ele corre Ele volta com tudo Vamos aguardar o retorno dele Enquanto isso a gente dá uma dançadinha Tá demorando demais É isso Isso Murda Eu não sei onde aquela bruxa se transportou Ah não, foi pro andar de baixo A de cima A de cima A de cima ela tá Tá meio Fortona Porque ela já matou a gente uma vez Mas ela morreu agora Estamos um pouco Levemente envenenados A outra desapareceu Mais ou menos Ela tá bem ali Vou subir aqui A gente vai ativar aqui uma alavanca Muito importante Depois de mortos Caso não dê tudo errado A gente consegue voltar aqui Uma boa A gente sobreviveu Essa falta de habilidade É impressionante Descarte ponta cabeça Nessas horas que esse jogo me pega Por que não pular nessa parede? Isso Isso Ó Como a gente já matou a bruxa Já não adianta Vamos andando de ponta cabeça Beleza Amuleto de pedra Guia de pedra Tenho quase certeza Que a gente não poderia ter Ter desfeito A gente deveria ter ido mais pra cima Camafio afogado Costela de lich Vamos voltar lá em cima E ativar de novo Muito bem De volta onde estávamos Vamos Vamos Pela lateral Aqui do Zigurati Até esta parte Importantíssimo Agora tem esta alavanca Ela facilita um pouco A nossa volta Caso a gente morra no chefe Aqui tem um baú Que é um monstro É um monstro horrível Por sinal Rajada de fogo Vamos mais um pouquinho Tá vendo ali? Já dá pra ver o pezinho do chefe Com certeza a gente não vai conseguir de primeira Sabe o que eu não fiz? Eu não troquei o nosso set É bom colocar um set Com defesa De fogo Bem grande Bom A gente está com um equipamento melhor Contra fogo Vamos enfrentar O rei ressecado A gente já enfrentou O príncipe seco O rei ressecado Tem muitos ataques de fogo O pior ataque dele é esse Não tem como Às vezes não tem como desviar Tomar um suquinho Sempre rodando o rolamento Pegou as costas dele É importante se afastar Quando ele Usa esse golpe A gente está indo super bem Se afastar Tomar um suco Conseguimos bloquear o ataque dele Destacando o ataque Nossa, nossa Tomar um suco Feito Acabamos aí Com o rei Resseco Todos os igurates do pó E a família Toda a monarquia Dos ressecados Vamos lá Agora a gente sobe aqui E a gente vai pegar A nossa última marca Com este senhor Hein? Você matou ele? Você matou o rei? Já matei Que alívio Mas estamos num sonho? O zigurat Onde está? Bem Ele me faz lembrar De um túmulo enorme Construído para o rei Sol de Kulkas Kulkas é onde eu estudava Até a missão Nós tínhamos de viajar Rumo a oeste Para fugir De uma aliança Por casamento Acho Não, não era isso Tínhamos que navegar Rumo a leste Para Livin Era para selarmos Um acordo de paz Com a cidadela De fogo E do céu O rei Kulkas Tinha acabado de anunciar Uma aliança Com Ascaria E com ela Vinha a fidelidade Aos novos deuses O clima Nas reuniões De frente de ser Ficou bem tenso Então partimos Mas nos deparamos Com uma tempestade no mar E eu vim parar aqui Acho que nenhum Outro feiticeiro Sobreviveu A mesma história Dele é a nossa Tirando o contexto O problema no mar Bom Quando eu encontrei Estes igorites Achei que tivesse Enlouquecido Mas eu sou familiarizado Com a magia negra Imagina um demônio Que se alimenta Das ruínas de nações Um demônio Acumulador Um ser tão Poderoso Bem que seria Capaz de habitar Esta ilha Ou talvez A ilha Seja o próprio demônio E ele se alimenta Recolhendo homens Mulheres Reis E países A teoria dele É interessante Eu queria que você Testasse a minha teoria E acho que eu tenho Algo que pode te ajudar Toma aqui Pode ser que queime um pouquinho Mas Mas tudo que é bom Se encontra Nas chamas Não é verdade? Aí A gente consegue A última marca A marca do impulso Se encontrar o tempo Arruinado Você vai ver Que minha teoria Estava certa Mas e aí? Você concorda? Eu concordo Claro Esta ilha É um cemitério De civilizações Ou seja Estamos mortos Muito bem O que faz Esta marca? Isso Olha que beleza Agora a gente Consegue Arremessar no ar Olha que beleza Já vamos usar Aqui Oh Tem uma Tem uma Pessoa aqui Você usou O presente que eu te dei Para explorar Conquistar e dominar Fico feliz Por ter Causado um impacto Na sua jornada Os raios lunares Sempre foram meus amigos Agora você também Meu amigo Olha ganhamos aí Mais um set Nosso amigo Nos presenteou com o set Deixar esse guarda Falando sozinho Para nos exibir Usando nossa nova marca E essa marca Será muito útil No próximo vídeo Depois a gente vai pular Pra caramba Quase A gente vai vir aqui Vamos upar os níveis Beleza Deixamos nosso personagem Mais monstrão ainda Fica assim A gente vai encerrando por aqui Concluído aí O O Ziggurat do pó Se gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Ainda olhe nossos vídeos A gente está fazendo aí Salt and Sanctuary Completo Ou mais completo Que a gente consegue Deixa um comentário Pra gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade